O Frieza é um dos maiores vilões da história de Dragon Ball e dos animes também, eu particularmente acho ele o maior. Pô, o cara manteve o posto de mais poderoso do universo durante décadas e também foi o responsável direto pela transformação do Goku em Super Saiyajin, além de protagonizar aquela batalha épica lá em Namekusei. Mas mesmo ele sendo um personagem importantíssimo para a história de Dragon Ball, fazendo parte dela até hoje, nós sabemos muito pouco, praticamente nada, sobre a sua raça, o que aconteceu com o seu planeta e principalmente seus habitantes. E pensando nisso, é claro, eu fiz algumas teorias que podem estar explicando o que aconteceu com a raça Frieza e o motivo de ele não aparecer em Dragon Ball até hoje. E galera, é sério, depois que vocês ouviram o que eu tenho para falar aqui nesse vídeo de hoje, sua cabeça vai literalmente explodir. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, para dar aquela moral e não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, para ficar pedindo de vídeo de notícias, análise e muito mais que envolve todo o universo de Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilha esse vídeo aqui com as pessoas que também gostam de Dragon Ball, assim como você, e também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer vídeos de qualidade, assim como esse daqui, especialmente para vocês. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Bom galera, desde que o Frieza surgiu lá em Dragon Ball Z, na sua própria saga, lá em Namekusei, a gente teve várias aparições do Frieza em vários prólogos de Dragon Ball. A gente teve lá aquele especial do Bardak, em que ele apareceu lá para matar o Bardak e destruir todo o planeta Vegeta. Depois também a gente teve aparições do próprio Frieza na saga Cell, quando o Cell explicou lá sobre as suas células. A gente também teve a aparição do Frieza agora atualmente em Dragon Ball Super, que ele retornou, ele voltou à vida. Antes disso, ele apareceu também no filme Dragon Ball Z o Renascimento de Frieza, que o filme era dele, basicamente uma saga dele. E depois disso, a gente viu o Frieza no Torreiro do Poder e também no filme Dragon Ball Super Broly, galera. Ele apareceu tanto naquele prólogo, quando ele tomou o poder, tomou o poder não, quando ele recebeu o poder de ficar com o exército do seu pai Cold, no filme Dragon Ball Super Broly. E também ele apareceu na história atual, né? Quando ele provocou aquela confusão ali entre o Goku, o Broly, o Vegeta. Então o Frieza está sempre participando da história de Dragon Ball como um todo. Tanto é que ele é o principal responsável da história atual do mangá, porque se não fosse o Frieza, ela nem estaria acontecendo. Então o Frieza é muito importante para a história de Dragon Ball. Só que mesmo com todas essas participações que ele teve em Dragon Ball até os dias de hoje, a gente não sabe praticamente nada. A única coisa que a gente sabe, né, é que é uma raça muito poderosa, com potencial imenso, gigantesco. Tanto é que ele treinou só 4 meses lá na sua saga, na saga Gold, Frieza. E ficou tão poderoso quanto o Goku Super Saiyan Blue. Bom, e eu pensando em todos esses acontecimentos de Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, eu resolvi fazer algumas teorias aqui, né, para tentar explicar para vocês o que mais ou menos aconteceu com a raça Frieza e seus habitantes também. Bom, e a primeira teoria é a seguinte, já que a raça do Frieza é bem antiga e vive bastante tempo, né, a gente sabe isso porque o Frieza, desde que apareceu naquele prólogo lá de Dragon Ball Super Broly, ele assumiu o poder lá do pai dele, até os dias atuais, ele não envelheceu praticamente nada. E se passaram, galera, simplesmente 40 anos. Então a gente sabe que é uma raça que vive bastante tempo. E é justamente por causa disso, né, da raça do Frieza que viveu há bastante tempo, isso é uma raça bem antiga, eles podem muito bem ter cruzado lá com o Kid Buu e com o Mago BBD também. E a gente sabe que a motivação do Kid Buu é destruir planetas. Então ele pode muito bem, né, junto com o Mago BBD, ter cruzado com o planeta da raça do Frieza e resolvido destruir justamente esse planeta. E por mais que a raça Frieza tenha tanto potencial, assim como o Frieza e seu pai também, eles não foram capazes de deter essa ameaça chamada Kid Buu. Mas mesmo eu achando que essa teoria faz todo sentido, eu também acho que ela não faz. Por que eu tô falando isso? Porque desde que o Frieza voltou lá no filme Dragon Ball Z, o renascimento de Frieza, e em Dragon Ball Super também, toda vez que ele citou lá o Mago BBD, ele não passou pra mim, pelo menos pra mim, né, ele não passou esse medo que ele deveria ter do Mago BBD, do ser, né, que destruiu o seu planeta natal. E por mais que ele não tenha presenciado essa situação, ele escutou do seu pai, né, ele mesmo disse lá que o pai dele disse pra ele não se meter com o Mago BBD. Mas mesmo ele ter um espetáculo do seu pai, ele deveria ter esse medo. Porque se o seu pai falou pra ele que o cara destruiu o seu planeta, e ele deveria ter medo dele por causa desse motivo, galera, ele deveria falar de uma forma mais amedrontada, né, não daquela forma que ele falou lá em Dragon Ball Super e no filme também. Mas é claro que se essa fosse a história oficial, né, se eles contassem, resolvessem contar a história dessa maneira, de que o Kid Buu destruiu o planeta do Frieza lá no passado, eu iria sentar tranquilamente de boa, porque faz total sentido. A segunda teoria que eu tenho aqui também envolve a destruição do planeta do Frieza, só que de uma forma diferente. Porque nessa teoria, o que pode ter causado essa destruição foi justamente uma guerra entre os habitantes desse planeta. E isso faz tudo sentido, porque partindo do princípio que tanto o Frieza quanto o seu pai agem como tiranos e vivem o tempo todo o quê? Com a ambição de conquistar, de tomar planetas, usando todo o seu poder. Lembrando muito os Saiyajins lá do passado, antes de começarem a serem controlados pelo Rei Cold, porque aqueles Saiyajins, galera, eram muito selvagens. Tanto é que eles próprios, né, causaram a destruição do planeta Sadala, que também era o seu planeta de origem. Então, por isso, eles tiveram que ir pra um outro planeta, conquistar um outro planeta, e acabaram tomando o planeta do Sufrudins e renomearam o planeta de Planeta Vegeta. Então, na minha opinião, isso também pode ter acontecido com a raça do Frieza, eles podem ter entrado numa guerra ali por poder, pra saber quem ia controlar o planeta, e acabou que isso, consequentemente, causou a destruição do próprio planeta deles, né? E por causa desse motivo, todos os habitantes do planeta foram exterminados, com exceção, é claro, de Frieza e o seu pai. Na terceira teoria, não tem nenhuma explosão, e sim, expulsão. Por que eu tô falando isso? Porque os habitantes do planeta Frieza, eles podem muito bem ter expulsado, né, tanto o Frieza quanto o seu pai, ou somente o Rei Cold, por causa das suas intenções. Porque, assim, os habitantes do planeta Frieza podem não terem o mesmo pensamento de Frieza e o seu pai. Por que eu tô falando isso? Porque a raça em si, ela pode ser uma raça pacífica, tranquila, e querer viver em paz, galera. A gente pode perceber isso, a gente pode tirar essa conclusão, até pelos dinâmicos zendins. Por que eu tô falando isso? Porque o próprio Piccolo da Maô, ele era um tirano, ele queria tomar tudo na base da força, na base do seu poder. Porém, os dinâmicos zendins, no modo geral, são tranquilos e pacíficos, assim como Kamisama, assim como Muri, e como Patriarca também. E quando eles perceberam que o Frieza e o seu pai, ou só o Rei Cold, na época, tinham a intenção de dominar o planeta, e tinham a intenção de dominar outros planetas também, eles fizeram o quê? acabaram colocando eles dois, né, ou só o Rei Cold, pra fora, se uniram, pra colocar o Rei Cold e o Frieza pra fora do planeta. E o motivo da gente não ter visto nenhum ser da raça do Frieza, ou até mesmo o seu planeta, pode justamente ser esse, de eles serem pacíficos, não oferecerem nenhum perigo para o universo, então eles ficam lá quietinhos deles, em paz, e acabam não sendo percebidos por ninguém que está ao seu redor. E também tem o fato do universo 7 ser gigantesco, e o planeta da raça do Frieza pode estar localizado justamente em outra galáxia, então pode ser por esse motivo que a gente não tenha visto nenhum ser da raça do Frieza perambulando por aí, justamente por causa dessa distância toda que se encontra o planeta. E já que eu falei em galáxias, o Cooler, por exemplo, o irmão do Frieza, ele pode ter sido deixado pelo Rei Cold em uma dessas galáxias, pra ser o governante de lá. E pra mim, galera, isso faz o total sentido, porque já que o Rei Cold passou o seu poder, né, o seu mandato para o Frieza no passado, ele pode muito bem ter governado uma outra galáxia, e ter passado esse governado, né, esse poder lá pro Cooler tomar conta também. E talvez isso explicaria o fato do Rei Cold estar sumido por tanto tempo, né, porque ele deixou lá o poder com o Frieza e não apareceu mais. Porém, a gente não viu isso nem em Dragon Ball Z e nem em Dragon Ball Super. A gente só viu em Dragon Ball Super ali, em Dragon Ball Super Broly, no caso. A gente viu ele aparecendo pra passar o seu mandato lá pro Frieza, e depois ele sumiu, e só apareceu em Dragon Ball Z lá pra ajudar o Frieza a derrotar o Goku, e acabou sendo derrotado lá pelo Tranks, né. Então o motivo dele ter ficado tanto tempo fora de cena, pode ser justamente esse, porque ele estava lá com o Cooler. Bom, e se isso fosse realmente verdade, abriria uma grande margem pro Cooler aparecer no futuro de Dragon Ball Super, e com isso responder algumas várias perguntas que a gente tem em relação a essa raça tão misteriosa como a raça Frieza. Bom, o Frieza deixou bem claro que ele precisa urgentemente de um parceiro, assim como o Goku tem o Vegeta. Então isso pode, de uma certa forma, ser uma deixa pra entrada, né, pra vinda do Cooler pro cano de Dragon Ball Super. Mas confesso que, por outro lado, isso seria muito difícil de acontecer, já que pra isso acontecer, teremos que ter o Frieza novamente como vilão principal de Dragon Ball. E por mais que ele viesse com o seu irmão Cooler, eu acho que ficaria um pouco saturado, né, no modo geral dos fãs, pensando com a cabeça dos fãs no modo geral. Pra mim, não, eu curti demais, porque eu gosto demais desse personagem. Mas pensando de uma forma geral, eu acho que ficaria um pouco saturado. Mas é claro que essa é só a minha opinião, galera. Agora que eu sabia de vocês, o que vocês acharam desse vídeo de hoje? Vocês curtiram essa teoria que eu deixei aqui em relação aos habitantes do planeta do Frieza? Se não curtiram, o que vocês acham que aconteceu com esses habitantes? Deixem aqui embaixo nos comentários a sua opinião pra eu te trocar essa ideia aí de fã pra fã. Beleza? Muito obrigado por vir me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e pra vocês um... Kamehameha! Kamehameha! E aí E aí E aí E aí E aí